Música An, novo quadro no canal Nem tributo ou rap game, mas é algo original Deus na estrada 1, essa aqui foi em Manaus E quem tá rimando, você sabe, player daus Isso mesmo, eles me chamam de marrento Porque eu tô fazendo história, não quero ter só dinheiro Fiz de coração, dá licença, eu mereço Eu gravo, canto, é dito, sou o bicho é o mesmo Um dia eu cheguei com meu talento Desculpa faladores, pra vocês não tenho tempo Tô com meus inscritos, tamo junto, 100% E agora o meu show é procurado, tipo Nemo Quem é que rima com meu flow? No Brasil eu tô solto fazendo show Mantenho foco, carreira indo meu som Pode falar mal, mas nunca vai ser quem eu sou Não, nunca vai, motherfucker Uh, tamo junto, yeah Mais uma vez, pode crer Você já sabe, player, player, player daus Motherfuckers Uh, tamo junto, tamo junto, yeah Mais uma vez, pode crer Você já sabe, player, player, player daus Motherfuckers Uh, só um era pra ser na terça Só que a vida da corrida, vários shows na minha agenda Tá foda, pode crer Mas vamos lá, a gente tenta Isso é pra ver vocês, porque eu sei que vale a pena Salve 7 minutos, cês são brother na moral E um salve para todos os aliados do canal Faço rap de animes, com orgulho sou otaku Rimo do que eu amo, porque eu não fui comprar E não você Veja, eu sou independente Escrevo o que eu quero, eu mando na minha mente Entende? Tô inspirando muita gente Orgulho do que eu faço, eu penso sempre na frente Arrogante e orgulhoso, então me chama de Vegeta Porque como todos sabem, personagem da minha vida Eu tiro onda mesmo, mas mano, eu sou do bem Não perdi ofendendo youtubers pra ser alguém Meus rébs são incríveis, cara Todo vídeo seu eu dou like, eu compartilho, eu comento Você é demais, você é foda, cara Você tá sempre no meu coração Like é nóis, fui! Uh, tamo junto Mais uma vez Pode crer Você já sabe Fler 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 Player Dark Motherfuckers Uh, tamo junto Tamo junto Mais uma vez Pode crer Você já sabe Fler Fler Player Dark Motherfuckers Fale Dark Motherfuckers Amém.